Hoje de manhã coloquei um pouco de fígado e cola do ratos à volta, olhem como isto já está... Seus apicultores, se começarem a fazer isto, acabamos com esta prega... É muito simples, a cola do ratos é fantástica, elas mal lá tocam, não conseguem mais sair, estão a ver, não falha... O fígado é para as atrair e é o suficiente... Só numa ratoeira ficaram nestas todas já, em praticamente duas horas... É muito fácil... Vamos lá. Só escapam aquelas que poisam no meio do fígado que não tem cola, mas mesmo assim dá-me a ideia que umas e outras já transportaram para lá um bocado de cola e algumas ficam. Está colocada em cima de uma colmeia. Como podem ver, as abelhas da colmeia nem sequer põem os pés fora como ele. Tchau. Tchau. Tchau.